E aí, belezinha? Eu não faço mais vídeo esse ano. Acabou. 2017 tá indo embora. Daqui a pouco chega 2018. Um feliz ano novo pra você. Que Deus abençoe você, sua família. E que assista bastante vídeo do Neguinho aqui, compartilha, que curte. Obrigado por esse ano todo aí. Vai fazer quase quatro anos que o Neguinho faz vídeo. Obrigado pra galera que tá acompanhando, que tá assistindo, tá curtindo, tá xingando. E é nóis, Neguinho. O ano termina. É hora de colocar na balança o que aconteceu, o que não aconteceu, o que foi bom, o que foi ruim. E perspectivas novas pro ano que vem. O Neguinho, eu pelo menos não sou daquelas ideias de que... Ah, metas. Vamos atingir metas. E a pessoa só fica feliz depois que atingiu as metas. Tem gente que atingiu a meta em 2017, quando termina o ano, ela tá super triste. Ou não tá completo por si só. Porque a meta por si só, ela é dura. Ela é ruim, ela machuca o nosso coração. Mas o legal é você ter meta sim. Mas a cada passo pra aquela meta, você sendo feliz. A cada passo daquela meta, você indo com alegria, com força, com vontade. Não feliz só quando atingiu o topo. Mas ao caminhar em direção ao topo. Belezinha, Neguinho? É isso então, o recado Neguinho. Deus abençoe todo mundo. E ano que vem, tamo nós. Tamo aí. Tchau. Feliz ano novo pra todo mundo aí.